É de som e de pó, o destino de um só, Feito eu perdido em pensamentos, Sob o meu cavalo. É de laço e de nó, desidera, fugirão, Dessa vida, cumprida, a sol. Sol cai, vira, vira, fora nossa, Senhora de Aparecida. Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. Sol cai, vira, vira, fora nossa, Senhora de Aparecida. Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. O meu pai foi peão, Minha mãe, solidão. Meus irmãos perderam-se na vida, A custa de aventuras. Descassei, joguei, investi, desisti, Se a sorte, eu não sei, nunca vi. Sol cai, vira, vira, fora nossa, Senhora de Aparecida. Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. Sol cai, vira, vira, fora nossa, Senhora de Aparecida. Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. Me disseram, porém, Que eu viesse aqui, Pra pedir de Romaria e prece, Pais dos desaventos. Como eu não sei rezar, Só queria mostrar, Meu olhar, meu olhar, meu olhar. Sol cai, vira, vira, fora nossa, Senhora de Aparecida. Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. Sol cai, vira, vira, fora nossa, Senhora de Aparecida. Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. Sol cai, vira, vira, fora nossa, Senhora de Aparecida. Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. Eu quero ouvir! Pedra-te, pedra-te, pedra-te de nós. Peguei nos braços, por fé, gente! Pedra-te, pedra-te, pedra-te. Nós os padres cantamos e vocês respondem. Ó Cristo que viesse chamar Os pecadores humilhados Verdade, 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 verdade De nós, verdade, verdade, verdade Só os padres Senhor que intercedeis por nós Junto a Deus Pai que nos perdoa Quiedade, verdade, verdade Verdade de nós Verdade, verdade, verdade Verdade de nós Deus Todo-Poderoso tenha compaixão Louvado seja meu Senhor Louvado seja meu Senhor Louvado seja meu Senhor Louvado seja meu Senhor Por aqueles que agora são felizes Por aqueles que agora O que está sentindo a vida do Senhor É amar-te e louvar-te o Senhor Para que a nossa vida do Senhor Seja sempre uma canção Louvado seja meu Senhor 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. O meu Senhor chegou com toda glória e vivo está. Ele está, tem junto a nós, Seu corpo santo a nos tocar e vivo eu sei. Ele está, Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. O meu Senhor chegou com toda glória e vivo Ele está. Ele está, tem junto a nós, Seu corpo santo a nos tocar e vivo eu sei. Ele está, Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. Ele vive, Ele é Deus e Senhor. Ele vive, Ele é Deus e Senhor. A Ti, meu Deus. Ele, meu Deus, elevo meu coração. Elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A Ti, meu Deus, eu quero oferecer Meus passos e meu viver Meus caminhos, meu sofrer A Tua ternura, Senhor, vem me abraçar E a Tua bondade infinita me perdoar Vou ser o Teu seguidor e Te dar o meu coração Eu quero sentir o calor de Tuas mãos A Ti, meu Deus, que és bom e que tens amor Ao pobre e ao sofredor Vou servir e esperar Em Ti, Senhor, humildes se alegrarão Cantando a nova canção de esperança e de paz A Tua ternura, Senhor, vem me abraçar E a Tua bondade infinita me perdoar Vou ser o Teu seguidor e Te dar o meu coração Eu quero sentir o calor de Tuas mãos A Tua bondade infinita me perdoar A Tua bondade infinita me perdoar Venha, Senhor, vem o Senhor Venha, Senhor, te receber agora Teu santo corpo, Senhor Me enche do Teu amor Venha, Senhor, te receber agora Teu santo sangue, Senhor Transborda meu coração, Senhor E ao receber Teu corpo e sangue, Senhor Possa em mim, Senhor, te receber agora Possa em mim brotar a paz, o amor, a salvação E no Teu altar seremos um em comunhão És grande, ó meu Salvador Venha, Senhor, te receber agora Venha, Senhor, te receber agora Teu santo corpo, Senhor Me enche do Teu amor Venha, Senhor, te receber agora Venha, Senhor, te receber agora Teu santo sangue, Senhor Transborda meu coração, Senhor E ao receber Teu corpo e sangue, Senhor Não se faça em mim motivo de condenação Mas se faça assim, Senhor Presença Tua em mim És grande, ó meu Salvador Venha, Senhor, te receber agora Venha, Senhor, te receber agora Teu santo corpo, Senhor Me enche do Teu amor Venha, Senhor, te receber agora Te receber agora Teu santo sangue, Senhor Transborda meu coração, Senhor Consagrando o Brasil Consagrando o Brasil a Nossa Senhora Entregando a Sua família Nas mãos da Virgem Maria Oh, minha Senhora E também, minha Mãe Eu me ofereço inteiramente Todo a nós E em prova da minha devoção Eu hoje vos dou, meu coração Consagro a voz, meus olhos, meus ouvidos Minha boca, tudo o que sou Desejo que a voz pertença E como parável, Mãe Guardar e me defender Como filho e propriedade Vossa, amém Como filho e propriedade Eu ouvi você cantando Eu ouvi você cantando agora Oh, minha Senhora E também, minha Mãe Eu me ofereço Eu me ofereço Interamente, toda a voz E em prova da minha devoção Eu hoje vos dou, meu coração Consagro a voz, meus olhos, meus ouvidos Minha boca, tudo o que sou Desejo que a voz pertença E vou para meu nome Guardar e me defender Como filho e propriedade Vossa, amém Consagrando o Brasil Consagrando o Brasil a nosso Senhor Entregando nas mãos da Virgem Maria A sua vida e a sua família Cante forte no seu coração Consagro a voz, meus olhos, meus ouvidos Consagro a voz e meus olhos, meus ouvidos E tem minha boca Minha boca, tudo o que sou Desejo que a voz pertença E vou para meu nome Guardar e defender-me Como filho e propriedade vossa, amém Mais uma vez, como filho Como filho e propriedade vossa, amém Vamos aplaudir, nosso Senhor Obrigado